É pra tocar no paredão E esse é nosso O senhor do Teclas é o nome dele Piseiro no interior Tá todo mundo animado Bora dançar piseiro Tem cara com beirado Leva caixa de whisky Um outro litro de bota Tá todo mundo bebo O piseiro da roça Piseiro no interior Tá todo mundo animado Bora dançar piseiro Tem cara com beirado Leva caixa de whisky Um outro litro de bota Tá todo mundo bebo O piseiro da roça E joga, 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 joga o rabetão E chama no piseiro Pica no paredão Joga, 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 joga o rabetão E chama no piseiro Pica no paredão Joga, 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 joga o rabetão Chama no piseiro Pica no paredão Joga, 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 joga o rabidão E chama no piseiro o bumbum do paredão Tamo junto meu parceiro, Robinho do paredão Falou meu parceiro, eu fiz o paredão Tamo junto, viu? Vai gravando meu parceiro, é ZC2 O piseiro no interior, tá todo mundo animado Bora dançar piseiro, ficar aglomerado Leva a caixa de uísque, outro litro de bota Tá todo mundo bebo, o piseiro da roça Piseiro no interior, tá todo mundo animado Bora dançar piseiro, ficar aglomerado Leva a caixa de uísque, outro litro de bota Tá todo mundo bebo, o piseiro da roça Joga, 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 joga o rabidão E chama no piseiro, ficar no paredão Joga, 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 joga o rabidão E chama no piseiro, bumbum no paredão Joga, 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 joga o rabidão E chama no piseiro, ficar no paredão Joga, 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 joga o rabidão E chama no piseiro, bumbum no paredão A barbearia Lima tamo junto Falou pra ser Josibânio Aqui no meu que ser é assim Quem sabe dança e quem não sabe se balança Manos da pisadinha Se eu chego na onze elas nem dá atenção Se eu chego de carro eu vou pegar mais um milhão É só estacionar e ligar o meu sonzão E a mulherada vai descendo até o chão Se eu chego na onze elas nem dá atenção Se eu chego de carro eu vou pegar mais um milhão É só estacionar e ligar o meu sonzão E a mulherada vai descendo até o chão Eu vou mandar fazer pra mim O shampoo de gasolina eu vou chegar De carro não só pra pegar as meninas Eu vou mandar fazer pra mim O shampoo de gasolina eu vou chegar De carro não só pra pegar as meninas Eu vou mandar fazer pra mim O shampoo de gasolina eu vou chegar Tô só pra pegar as meninas É música nova, é só da mão Vai ser migajão, tamo junto Se eu chego na once e elas nem dão atenção Se eu chego de carro eu vou pegar mais de um milhão É só estacionar e ligar o meu sonzão E a mulherada vai descendo até o chão Olha se eu chego na once e elas nem dão atenção Se eu chego de carro eu vou pegar mais de um milhão É só estacionar e ligar o meu sonzão E a mulherada vai descendo até o chão Eu vou mandar fazer pra mim Vou chegar de carro não só pra pegar as meninas Eu vou mandar fazer pra mim No chapo tem gasolina eu vou chegar de carro não só pra pegar as meninas Eu vou mandar Só pra pegar as meninas eu vou mandar fazer pra mim No chapo tem gasolina eu vou chegar de carro não só pra pegar as meninas Equipe Nascimento Chegou mensagem no WhatsApp, tá todo mundo solteiro Hoje tem piseiro, bora gastar dinheiro Vai ser na beira da praia que o piseiro vai rolar Tem um monte de novinha jogando a bunda pro ar Chegou mensagem no WhatsApp, tá todo mundo solteiro Hoje tem piseiro, bora gastar dinheiro Vai ser na beira da praia que o piseiro vai rolar Tem um monte de novinha jogando a bunda pro ar Trava, trava, trava e desce até o chão Trava, trava, trava e desce até o chão Chegou mensagem no WhatsApp, tá todo mundo solteiro Hoje tem piseiro, bora gastar dinheiro Vai ser na beira da praia que o piseiro vai rolar Tem um monte de maldinha jogando a bunda pro ar Chegou mensagem no WhatsApp, tá todo mundo solteiro Hoje tem piseiro, bora gastar dinheiro Vai ser na beira da praia que o piseiro vai rolar Tem um monte de maldinha jogando a bunda pro ar Trava, trava e trava e desce até o chão Trava e novinha, trava o pau no rabetão Trava, 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 trava até o chão Trava e novinha, trava o pau no rabetão E trava, trava, trava e desce até o chão Trava e novinha, trava o pau no rabetão Trava, trava, trava e desce até o chão Flexiona a novinha com a mão no paredão Chama a menina, você do Teclas é o nome dele Meu parceiro Claudiano, a turma do meu gravato é estoura, ovinha Loutal, o som doito grau, é os moral E aliás de música, chama Chama, chama a menina É música nova, CD novo Vai, gravando, Wesley CD Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Foi só tomar o pó e começou a me ligar Saudade bateu O peito eu se arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim Não vai vir, só foi bebê pra lembrar Bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar Só foi bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar Bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo rodar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rodar Chama, menino Canal DLS Pisei o toque para o meu parceiro Bruno Alves Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Só tomaram pó e começou a me ligar Saudade bateu, o peito doeu se arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim Com o papo de gi, só foi bebê pra lembrar Bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo rodar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rodar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rodar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rodar Vai buscar novo, cê de novo Essa vai tocar em todos os paredões do meu Brasil Fica de lado, não se emociona Toma, toma na rajada pros cara que não te ama Safada na cama, eu sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levar pro meu quarto Vou descontar minha raiva, sou a goçosa do cara Cê gostoso, cê gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de pato na minha cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo na tocha chota Rebole, joga, rebole, joga, rebole, joga Cê gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de pato na minha cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo na tocha chota Fica de lado, não se emociona Toma, toma na rajada pros caras que não te amam Safada na cama, eu sei o que eu faço Vou descontar minha raiva, quando eu levar pro meu quarto Vou descontar minha raiva, sou a gostosa do caralho Ser gostoso Ser gostoso 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 é você de quarto na minha cama Dutando bota, pedindo soque Botando tudo na coxa chota Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Ser gostoso 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 é você de quarto na minha cama Dutando bota, pedindo soque Tô botando tudo na caixa chata, rebolha e joga, rebolha e joga Alô, na ação do paredão, tamo junto, hein Paredinha, vibração, meu parceiro, Jorginho Chama, baby Alô, Roger Israel, Equipe Nascimento, tamo junto, hein Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila com limão Fica peradinho, vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila com limão Fica peradinho, vai descendo até o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é presão Empinando o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é presão Quando fica o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é presão Essa mina é presão Requebra, rebola, remexe gostoso Meu parceiro é o Everson, tamo junto Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila com limão Fica peradinho, vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila com limão Fica peradinho, vai descendo até o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é presão Empinando o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é presão Quando fica o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é presão Empinando o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Ela é a sensação Quando fica o rabetão Anderson do Paridão Novinha safada, o pé de botadão E tu vai ganhar em cima do paredão Novinha safada, o pé de botadão E tu vai ganhar em cima do paredão Só o botadão, só o botadão, só o botadão Em cima do paredão Só o botadão, só o botadão Em cima do paredão Só o botadão, só o botadão Um novinha safada, o pé de botadão E tu vai ganhar em cima do paredão Um novinha safada, o pé de botadão E tu vai ganhar em cima do paredão Só botadão, só botadão, só botadão E em cima do paredão Só botadão, só botadão, só botadão Em cima do paredão Chama, menino! Agora é do Santos, tamo junto, hein! Ô, Vitória! É versão do paredão, tamo junto, hein! Turma da cachaça, a galera do meu dinheiro, eles estouram, menino! Chama, bebê! Trocou o salto alto pelo pá de bota Largou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou Um carro importado num cavalo Carriada é os quatro pneus pela vida de gado Me apaixonou pelo cheiro do mar A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho E vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ela um vaqueirinho Trocou o salto alto pelo pá de bota Largou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou Um carro importado num cavalo Carriada é os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho E vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ela um vaqueirinho Mercadinho Lima Para o parceiro José Nildo Chama Meu parceiro Miguel Júnio Tá apaixonado Babaca Tá apaixonado Babaca Fica cinco minutinhos no celular dela que passa Fica cinco minutinhos no celular dela que passa Ela já falou e mandou espanar Ela já falou e mandou espanar E vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar E vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos no celular dela que passa Ela já falou e mandou espanar Ela já falou e mandou espanar E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Ela cansou de se enganar e agora vai enganar O namorado caiu e agora vai se vingar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai gravando parceiro S.C.D. O senhor do técnico, esse é o nome dele, cê manda essa pisadinha Eu tô bem ninho Ela sabe que eu jogo sujo Mas mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade sabe que eu sou cafajete O tipo do cara que ela não merece Mas mesmo assim ela nunca me esquece Já virou rotina bater na minha porta e sete Ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu jogo sujo Mas mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade sabe que eu sou cafajete O tipo do cara que ela não merece Mas mesmo assim quer entrar no meu beijo Ela é viciada no meu beijo A missão do Paredão A missão do Paredão O meu parceiro é o clipe do Paredão É pra tocar no Paredão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa terminar Saudade 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 tem nome Volta com você Volta comigo Volta comigo Você pode me ouvir Ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Jamba Piedra em férias O senhor do Pé, Clas e o Mandeli O Wesley, CD, gravando tudo ao vivo E essa vai tocar no paredão Sem mãos na pisadinha Vai gravando o parceiro Wesley, CD E essa passou na minha rua, mudou a situação Que copinho lindo parece o meu violão Passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria o playboy, me ajuda por favor Eu comprei um gadinho e minha vida me orou Vixi minha fazenda, estou rico, meu amor Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós vai fumar baieiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós vai fumar baieiro Vai, senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós vai fumar baieiro Fica no fazendeiro, nós vai fumar baieiro Fica no fazendeiro, nós vai fumar baieiro O senhor do Pé, Clas e o nome dele Poxa vagabundo Passeiro eu fiz o paredão, tamo junto menino Passeiro Robinho do paredão, calou Danilo E ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho lindo parece meu violão Passei boi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Eu comprei um gadinho e a vida me orou Enchi minha fazenda e estou rico, meu amor Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro que o playboy Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá da localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É por isso que eu disse Se tá pagando pelo que não fez É melhor fazer e pagar pelo que tá devendo Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá da localização Eu mando lá da localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Meu parceiro Everson, tamo junto papai Mercadinho Lima, bora meu parceiro José Nildon E acessou eu azeite a pisadinha E fim de semana chegou, eu vou começar o trabalho Ligar meu paredão e com meus amigos do lado Chamar umas gatinhas pra ficar interessante Ninguém pode saber, é assim ó E fim de semana chegou, eu vou começar o trabalho Ligar meu paredão e com meus amigos do lado Chamar umas gatinhas pra ficar interessante Ninguém pode saber, é assim ó E a cerveja tá no copo, a mulherada já chegou O paredão ligado, desmatê-lo começou Oh, ressaca, que ressaca danada Vou inventar uma desculpa quando eu chegar em casa Oh, ressaca, que ressaca danada Tô ainda de virota e junto com a mulherada Oh, ressaca, que ressaca danada Vou arrumar uma desculpa quando eu chegar em casa Oh, ressaca, que ressaca danada Tô ainda de virota e junto com a mulherada Meu parceiro Euclides e o paredão tamo junto, hein Alô, parceiro Claudiano Turma, botou a gravata, estourou, menino Meca, viu, lima Chama meu parceiro Josenim Turma da cachaça, galera do meu vieiro tamo junto E fim de semana chegou, eu vou começar o trabalho Ligar meu paredão com meus amigos do lado Chama umas gatinhas pra ficar interessante Ninguém pode saber E fim de semana chegou, eu vou começar o trabalho Ligar meu paredão com meus amigos do lado Chama umas alvinhas pra ficar interessante Ninguém pode saber O que é, o que é, o que é Cerveja tá no copo, a mulherada já chegou O paredão ligado, o desmantelo começou Oh, ressaca, que ressaca danada Vou arrumar uma desculpa quando eu chegar em casa Oh, ressaca, que ressaca danada Tô ainda de virota e junto com a mulherada Oh, ressaca, que ressaca danada Vou arrumar uma desculpa quando eu chegar em casa Oh, ressaca, que ressaca danada Tô ainda de virota e junto com a mulherada Regresso Miguel Júlio na galerinha de Parangostouram Semanas da pisadinha Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois eu sei que existe amor Alguém disse, conta sempre comigo, palavras ao vento se voou E foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração se espedaçou Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, me dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar e hoje dói Se foi porque quis, me dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar e hoje dói Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois eu sei que existe amor Alguém disse, conta sempre comigo, palavras ao vento se voou E foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração se espedaçou Foi amor, foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, me dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar e hoje dói Se foi porque quis, se foi porque quis, me dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar e hoje dói Jornaloteta, seu nome dele, poxa vagabundo É assim Transcrição e Legendas Pedro Negri